A Prefeitura de Barra de Guabiraba, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, realizou nesta última quinta-feira uma grande ação de cidadania, onde foram ofertados vários serviços de emissão de documentos e também a questão da saúde, principalmente relacionados ao novo coronavírus. Foi uma ação onde envolveu toda a estrutura, todas as secretarias participaram aqui no município de Barra de Guabiraba, que foi realizado na Escola Francis Dett. Nesta sala, neste espaço, está sendo emitido o CPF Primeira e Segunda Via, totalmente grátis, através do Expresso Cidadão. Neste outro espaço, estão sendo ofertados os serviços de emissão de certidão de casamento, certidão de nascimento, a certidão de óbito, também orientação jurídica. Neste outro espaço, estão sendo ofertados os serviços de saúde, principalmente a questão da vacinação do coronavírus e outros testes rápidos de aferição de pressão, glicemia, glicose. A Secretaria de Educação do município de Barra de Guabiraba está expondo todas as ações que foram feitas ao longo do ano durante a gestão do prefeito Diogo. Todas as escolas estão imbuídas e participando ativamente desta ação de cidadania. Inclusive, no momento, estamos com a representante do município de Barra de Guabiraba do projeto Ler Bem. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também está imbuída junto nesta ação de cidadania, mostrando todo o trabalho que foi feito através do CREAS, do CRAES, do Criança Feliz, do Bolsa Família e todos os outros órgãos. Neste espaço, a Secretaria de Obras estão sendo expostas aqui. todas as ações que foram desenvolvidas ao longo desses seis meses na gestão do prefeito Diogo aqui em Barra de Guabiraba. Neste espaço, a ação de cidadania do governo de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura de Barra de Guabiraba, está fazendo a emissão de RGs, primeira via e segunda via. O IPREBAG também está aqui representado com toda a sua equipe participando ativamente desta ação, com a Coordenadoria da Mulher, que está aqui também, tendo o apoio da gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. Mas eu queria frisar também que a primeira ação de cidadania do governo presente, que eu vejo um prefeito atendendo. Fora isso, ainda a gente vê o amor e a dedicação nos seus olhos. O amor e ver que Barra de Guabiraba está mudando. Isso é incrível, Diogo. Então eu estou completamente entusiasmada com você. Obrigado. E em nome do governo do Estado, pode contar conosco. A Secretaria de Prefeição vai estar em Barra de Guabiraba. Nossos programas, que eu tenho certeza que a gente vai caminhar muito junto. Muito obrigado. É emocionante ver você trabalhar. E assim encerramos esta ação de cidadania do governo do Estado de Pernambuco, que esteve presente no município de Barra de Guabiraba, trazendo vários serviços que foram ofertados gratuitamente à população de Barra de Guabiraba. Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba, construindo uma nova história.